Olha, a nossa equipe percorreu vários bairros da capital pessoense. Passamos no Zé Américo logo quando foi chuva, muita chuva, chuva forte, que o nosso carro passou por várias poças de lama, vários locais de alagamento. Aí chegamos até o bairro do Bancários, onde paramos e mostramos a dificuldade dos carros, das motos, das pessoas de bicicleta, para atravessarem uma verdadeira lagoa na rua Sérgio Guerra, na principal do Bancários. Aí viemos até o bairro de Tambaú, tudo no escuro. Nós estamos na Marcia Unila da Conceição, essa rua aqui, próximo ao mar, paralela à rua do mar, e nós podemos ver, os sinais estão todos apagados, a rua toda no escuro e a orla marítima também toda no escuro. Possivelmente, algum raio deve ter atingido a rede elétrica aqui dessa região e apagado tudo. Muita chuva em João Pessoa e a equipe da TV Tambaú mostrando para vocês os pontos de alagamentos na cidade mais verde do Brasil. Ilomar Araújo, para o caso de polícia.